A presidenta Dilma Rousseff se reuniu nesta terça-feira com ministros e líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso Nacional. Eles trataram dos projetos prioritários para o país. Na reunião de coordenação política, o governo tratou do projeto que requeria de forma provisória a CPMF e da proposta que prorroga a desvinculação das receitas da União até 2023. A DRU permite ao governo usar livremente 20% de todos os impostos e contribuições sociais e econômicas federais. As medidas são consideradas fundamentais para a retomada do crescimento econômico do país. É fundamental que se aprove essas medidas para que a gente crie a estabilidade macroeconômica necessária. Nós sabemos que a CPMF, além de dar estabilidade fiscal nesse momento ao governo federal, ela também é uma medida muito importante para que a gente tenha também estabilidade fiscal para os estados, também estabilidade fiscal para os municípios. É um tributo momentâneo, repito, momentâneo, para que a gente possa criar as condições necessárias para a retomada do crescimento econômico, porque é isso que interessa ao Brasil, é isso que interessa ao povo brasileiro. Edinho Silva também afirmou que o governo está aberto ao diálogo com todos que queiram contribuir com o país. O ministro disse que o governo quer construir um ambiente de paz política e que é preciso superar as contradições com o diálogo. O governo da presidenta Dilma quer governar, nós queremos trabalhar servindo aos interesses do povo brasileiro, nós queremos trabalhar para tirar o Brasil dessa situação de dificuldades. Portanto, o governo da presidenta Dilma quer paz política, ele quer estabilidade política e ele vai dialogar com todos os representantes de poderes, ele vai dialogar com todas as lideranças políticas desse país para que a gente possa ter divergência, sim. Nós não precisamos pensar todos iguais, mas o mais importante é que as nossas divergências não paralisem o país, porque a paralisia do país, ela é contra os interesses do povo brasileiro. Obrigado.